Olá, eu me chamo Jefferson e procurando diversos assuntos relacionados a marketing digital, assunto a qual eu sou iniciante e buscando e pesquisando na internet sobre vários assuntos e nichos, achei um vídeo do Wilker Costa falando sobre e-books PLR. Procurei inicialmente, comprei o pacote, melhor dizendo, o pacote PLR e-book e vi que precisava avançar mais, adquirindo em seguida os cursos e vídeo sobre o assunto. Percebi que é um nicho realmente que está em expansão, tanto este quanto outros virão. E o Wilker tem um diferencial, além dos bônus que ele nos oferece com relação a diversos temas relacionados ao marketing digital, ele dá um suporte incrível, um suporte imensurável e extremamente atencioso, explicativo e didático em suas informações, tanto nos vídeos quanto no suporte. Wilker, gratidão e vamos rumo ao topo, meu amigo, seguindo juntos no marketing digital. Grande abraço.